Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como eu falei, essa seria a semana que iniciaria de vez a temporada do Clube Atlético Paranaense. A gente teve num primeiro momento o treino aberto pra torcida, um momento onde os jogadores tiveram um primeiro contato com o torcedor do Atlético, já que nessas primeiras rodadas de campeonato paranaense o Atlético vai jogar tanto na Vila Capanema quanto no estádio do Azuris, então é um primeiro contato muito importante até pra se construir e criar uma relação envolvendo o torcedor do Atlético e o elenco de jogadores. E a gente em outros conteúdos vai falar mais sobre essa relação, já que o senhor Alex Leitão deixa muito claro que um dos desafios da temporada de 2024 vai ser aproximar a torcida do elenco, aproximar a torcida do clube. Mas a gente está aqui pra falar sobre o mercado da bola, já que o professor Juan Carlos Osório deixou claro que quer reforços e o próprio Alex Leitão fala que o mercado ainda não acabou, eu acho que é um recado muito importante pro torcedor do Atlético. Porque o torcedor do Atlético, com razão, é um torcedor muito desconfiado em relação às movimentações que o clube se propõe a fazer no mercado de transferências por causa de temporadas anteriores onde dá pra dizer que o Atlético poderia entregar mais no mercado de transferências e acabou deixando a desejar, montando elencos que em algum momento foram insuficientes pra brigas que o torcedor acreditava que o clube poderia ter e, enfim, times que tecnicamente poderiam ser melhores, até times que obtiveram temporadas de bastante sucesso, como por exemplo foi o caso de 2021. Então acho que essa pulga atrás da orelha, esse receio de ter um time insuficiente existe, mas acho que tudo que vem acontecendo nessas janelas de transferências é um recado muito positivo no seguinte aspecto, o Atlético não quer só se reforçar, o Atlético quer montar um time pra disputar títulos, tanto o Leitão quanto o Osório batem nessa tecla. Acho que o que a gente tem à disposição agora é suficiente pro início de temporada, o próprio Juan Carlos Osório deixa isso muito claro, que é um momento de iniciar os trabalhos, entender os jogadores, fala que pede a manutenção tanto do Juca quanto do Wesley pra também ter essa troca de conhecimento em relação ao elenco do Atlético, mas a partir do momento que for entendendo também necessidades, for conhecendo mais o grupo de jogadores, é natural que o Osório peça algumas peças a mais pro elenco do Atlético. Já citou um zagueiro pela esquerda, falou de ponta, falou de camisa 9, então o Osório entende que é um bom time, acho que tanto a avaliação do senhor Alex Leitão quanto do Juan Carlos Osório deixam claro que existe uma confiança muito grande em relação a tudo que o Atlético já tem no elenco, o próprio Osório citou o Canobi, citou o Eric, enfim, mostrou conhecimento do elenco do Atlético, mas quando um CEO fala que ainda não acabou, eu acho que deixa muito claro que é a visão do clube. Porque se só fosse o Osório, eu ficaria, putz, será que o Atlético ele vai atrás mesmo de mais reforços? Porque pode ser uma vontade do treinador não atendido, isso mais de uma vez já aconteceu no Atlético, mas a partir do momento que a gente escuta o CEO do clube falar, cara, significa que o Atlético ele tem um consenso interno que os reforços eles vão precisar chegar, existe um consenso interno que os reforços vão ser necessários para o Atlético alcançar um nível aí sim para brigar com os principais times do futebol brasileiro, que é a meta do Atlético, brigar por títulos, chegar num ponto de protagonismo ou retornar a um ponto de protagonismo que o time vinha alcançando, mas na última temporada, infelizmente, os resultados não permitiram que o Atlético alcançasse esse nível. Acho que um ponto muito importante é que o Osório deixa claro que quer pelo menos trazer um dos jogadores da base para o elenco principal, falou sobre esse elenco que ele vai buscar dar minutagem aos jogadores que voltaram de pré, os jogadores, podemos dizer assim, numa pirâmide do Atlético, numa posição secundária, terciária, então acho que o Osório vai dar minutagem para todo mundo para tentar encontrar reforços internos, encontrar soluções internas para que o Atlético não precise gastar, por exemplo, com uma sexta opção para a zaga. Cara, ao invés de buscar um substituto para o Matheus Felipe, dá uma oportunidade ao Beleza para o Atlético não ter que buscar uma quarta opção para o meio campo. Tem o Jader? Tem o Andrei? Enfim, a gente vai tentando preencher essas vagas, a gente vai tentando fazer um elenco mais coeso, fazer um elenco mais pronto para a temporada. Eu acho que quanto mais você tem peças, mais você tem um elenco pronto. Então, assim, existe o desafio de encontrar o camisa 9 no mercado, é difícil, mas o Osório já deixou claro, precisa ir de um camisa 9, acho que ele quer esse camisa 9 mais protagonista, como eu falei para vocês ontem, os trabalhos do Osório têm um camisa 9 de destaque, acho que o último foi sim o Ticharito, que ficou marcado naquela passagem pela seleção mexicana, então ele vai cobrar, mas outras posições estão sendo vistas também, principalmente na parte ofensiva, acho isso muito interessante. Então vamos ficar espertos, vamos continuar apurando, tanto o Osório quanto o Alex Leitão, acho que vão tentar dificultar ao máximo a vida da imprensa, nesse sentido da imprensa tentar apurar e eles fecharem nossas portas, mas no final das contas, independente se a gente descobriu ou não a informação, o que importa é o Atlético ter um time mais forte, o que importa é o trabalho do Osório, que chega muito motivado, que chega buscando contagiar todo mundo, porque acho que as declarações do Osório não são para a imprensa, é para o torcedor, é para o elenco, é para os funcionários do clube, eu acho que o Osório chega muito motivado para contagiar, para criar um time que joga com a bola, para ser protagonista, mas para isso precisa ter também um material humano condizente com as brigas que o Atlético sonha, com as brigas que o Atlético pode vir a ter, acho que isso é inegável, o Atlético se reforçando pontualmente com os jogadores que cheguem para contribuir, ele pode dar um salto e a gente pode ver realmente o Atlético como não só um dos principais clubes da América do Sul, não só do Brasil, mas também um dos principais clubes da América do Sul, acho que a gente não está distante desse patamar, valeu pessoal? Tamo junto, é nóis e daqui a pouco tem mais vídeo sobre a coletiva, já já eu volto.